Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Assunção Cristas diz-se com vontade e condições para ser líder. Sempre que era questionada sobre a disponibilidade para suceder a Paulo Portas no CDS-PP, Assunção Cristas repetia estar ao serviço do partido para o que fosse necessário. Se for necessário para isso também estarei, diria então Assunção Cristas. Agora foi o momento em que pôde expressar a sua grande vontade de se candidatar à liderança do CDS-PP, sem que Nuno Melo tenha desistido por temer a balcanização do partido e por ter de renunciar a ser eurodeputado sem saber quando poderá haver legislativas. A candidatura quer dar um sinal de união e disse contar com Melo para estar na linha da frente do combate político. Depois de anunciar a sua candidatura no Facebook, Assunção Cristas assumiu a sua vontade, disse gostar de política, querer servir a causa política e ter condições para ser presidente do CDS numa declaração à comunicação social na noite de quinta-feira na sede do partido. A candidata defendeu que o centro-direita tem de crescer no novo ciclo político, aproveitando a eliminação do efeito do voto útil e posicionou desde já o partido. O CDS assente na democracia cristã e focado nos problemas concretos dos portugueses, é o mais bem colocado para concretizar esse crescimento, disse. A vice-presidente do partido manifestou a intenção de o CDS se afirmar como uma robusta alternativa às esquerdas radicais, agora que está a libertado do fantasma do voto útil e que as regras do jogo estão clarificadas. Sem Nuno Melo na corrida, Assunção Cristas é o nome em torno do qual o partido se deverá unir na sucessão a Paulo Portas. Hoje, sexta-feira, como é habitual, tem comigo o Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigada desde já pela tua presença. Obrigado. Gil, começamos pelo Futebol Clube do Porto e começamos também por comentar quem, então, será o sucessor de Lopetegui. Muitos nomes para já? É verdade, muitos nomes para já. O nome que tem sido mais falado, que tem mais vindo a público, é o de Sérgio Conceição. Eu, para te responder a essa questão, faço uma abordagem em termos de contexto. Portanto, na minha ótica, o Futebol Clube do Porto aponta baterias para a próxima época, onde, com um treinador novo e com uma equipa com plantel forte, como tem sido, como tem vindo a ser habitual nestes dois últimos anos, poderia ter uma palavra a dizer até a nível europeu e alargar um bocadinho a sua ambição. Mas que a permanência de Lopetegui não estava nos planos esportistas, ou seja, a permanência de Lopetegui era a condição para, a promoção enquanto treinador, era a condição para salvaguardar esse plantel forte e um treinador também com um nome forte nos próximos anos. O ciclo teve que ser interrompido. Agora, o Futebol Clube tem um de dois caminhos, ou mantém os holofotes direcionados para a próxima época, ou seja, a prioridade continua a ser a próxima época e contrata um treinador que poderá estar a prazo, ou então refaz os seus objetivos e aponta como prioridade já o imediato. Se quiser ter um projeto de seis meses, algumas hipóteses estão em cima da mesa, desde logo a permanência de Rui Barros. É uma permanência que se pode aceitar até pela conjuntura em que foi moldada recentemente a equipa técnica, com promoção do João Brandão, um elemento bastante válido e com grande cartaz nas camadas jovens. Outra hipótese é mesmo a do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é um treinador que este ano, no Vitória de Guimarães, ainda tem, pelo menos eu não posso avaliar com muita precisão o trabalho do Vitória de Guimarães, ainda me deixa algumas dúvidas, até porque não vi os jogos todos e porque tenho também algumas dúvidas na forma como o plantel foi construído, se ele está a pegar um modelo de jogo que foi delineado por Amanda Evangelista, ou se está a colocar uma retura. Eu penso que ele está a fazer um bocadinho das duas coisas. Tem-me convencido um bocadinho mais do que aquilo que tinha feito no Sporting de Braga, onde aí sim o seu trabalho me deixou algumas dúvidas, sobretudo por não ter grandes soluções em termos de organização ofensiva. Viu-se, em alguns casos, mais bicudos, como a final da Taça de Portugal, no próprio jogo da Taça de Liga frente ao Futebol Clube do Porto, com 11 a jogar contra 9, há muito demérito de um treinador que não consegue ultrapassar uma equipa de valor, é claro que o Futebol Clube do Porto é, isso porém, tem outras armas, mas de valor, que não é um valor gigantesco de diferença entre as duas equipas. O ano passado, também, em termos de transição defensiva, penso que o Sporting de Braga deixava-me a desejar. Portanto, o Sérgio Conceição é um nome que, por muito, tem alguns méritos, tem um bom treinador adjunto, também, na minha opinião, Jorge Rosário, que veio da equipa técnica do Fernando Santos. Terá alguns pontos positivos, a própria garra e a própria identificação com o espírito do clube, e algumas reviravoltas que fez nesta época, que deixam antever, também, alguma boa leitura a partir do banco, não será um técnico totalmente inapto, mas é um treinador que também deixa dúvidas à semelhança do que acontecia com o Lopetegui, e que poderá ser a imagem de um projeto para seis meses. Se se quiser fazer uma retura, ou seja, se colocar os holofotes já para esta época, Leonardo Jardim, Marco Silva ou o próprio Vila Boas, são nomes a ter em conta, mas seriam, nestes três casos e noutros que possam surgir, seriam nomes que teriam que ter um investimento muito avaltado por parte do Futebol Clube de Porto, tendo em conta que estão ao serviço de outros clubes e que implicaria anonizações e que implicaria já uma retura e uma assunção de objetivos. De todos estes, dos três treinadores que eu acabei de referir, o Marco Silva seria o treinador que mais se identificava com o modelo de jogo do Lopetegui, e penso que, em termos imediatos, seria o treinador que mais sucesso poderia ter neste contexto em específico. É claro que o André Vila Boas fala-se, e eu acredito que sim, que estará delineado para a próxima época, vamos aguardar os próximos desenvolvimentos. Mas, portanto, a análise que se pode fazer do cenário atual do Futebol Clube de Porto é um cenário muito de contexto, e é um cenário que poderá ter mesmo esse projeto de seis meses, que poderá ser, não diria arrastado, mas prolongado até o final da época, até a linha de conta com a Olafotes estará direcionada na próxima época e na Honesta. Como é que te pareceu a atitude da equipa com o Rui Barros? Pareceu-me uma atitude muito positiva, duas vezes frente ao mesmo adversário, não houve epifanias, por assim dizer. O Rui Barros não chegou e não mudou tudo, e o Futebol Clube de Porto venceu os dois jogos por influência do treinador. Não, viu-se que houve um seguimento da linha estratégica do Lopetegui. Foram feitas mudanças pontuais, por exemplo, a colocação do Evandro a jogar como média ofensiva. Não que o Lopetegui não se tenha mais lembrado disso, mas alguma preocupação em... O Futebol Clube de Porto sabe os problemas que tem, os problemas bicutos que tem, sobretudo em termos de falta de jogo interior. E penso que tem sido essa a principal preocupação dos responsáveis que estão agora à frente do Futebol Clube de Porto. Ou seja, a colocação também do Varela no jogo da Taça de Portugal, a colocação do Evandro. Muitos jogadores mais preocupados em jogar pelo meio, que fazem evidenciar que, de facto, o Futebol Clube de Porto sabe que um dos problemas principais é isso. Não notei, de facto, grandes diferenças. O Boa Vista é um adversário frágil, que ficou agora fragilizado também com a lesão do Tinha Rinha, que compromete muitas aspirações dos Boa Vista desde até o final da época. Seja como for no jogo da Taça de Portugal, viu-se a presença do Rubén Ribeiro, que é um jogador que, em termos de meio campo, dá muita luminosidade e dá um fator extra, dá muito mais qualidade àquele meio campo, precisava de um timoneiro e de um titular indiscutível. Foi uma contratação muito acertada e que poderá ser decisivo para as contas do Boa Vista se tentar manter na primeira divisão. O Boa Vista, quanto a mim, do meio campo à frente, tem alguma falta de criatividade, que se nota em todo o seu processo de jogo. Mas este jogador é um jogador que pode ser bem rentabilizado, pode ser determinante, não levando a equipa às costas, mas pode ser um jogador determinante num novo desenho tático e que catapulta a equipa de Boa Vista. No Boa Vista, sim, viu-se algumas mudanças fruto da presença deste jogador do jogo de fim de semana para este jogo. O Futebol Clube Porto com algumas falhas no segundo jogo, sobretudo falhas individuais. Aquele penalti é, mais uma vez, resultado de uma falha individual do Indy. O Boa Vista é que arriscou tudo, jogou em linhas mais subidas. O Futebol Clube Porto podia ter terminado com o jogo em alguns lances de transição. As transições nem sempre saíram bem. Um resultado que se acaba com aceitado. Depois o Futebol Clube Porto teve que jogar com 10 fute de expulsão, quando a Mijusta, que é uma pisadela na bota do adversário, do embolá, que não acrescentou grande coisa ao jogo. Parece haver ali algum fator que está a condicionar a sua própria prestação desportiva. O Futebol Clube Porto teve algumas dificuldades, mas a conseguir, também fruto do Elton a fazer a diferença, tal como o Cadilha fez para o Tondel, é conseguir um apuramento e ter agora um adversário que lhe poderá causar também alguns problemas. O sistema de exibição do Gil de Centro contra o Nacional, mas o Futebol Clube Porto, como te digo, não teve nenhuma epifania. O modelo de jogo continua muito semelhante ao de Lopeteg. Vê-se, o que se pode dizer, é que se vê ali alguma preocupação em resolverem-se alguns problemas bicudos que estavam identificados com uma falta de jogo interior, que me parece o problema mais grave. Muito bem. Gil, falamos agora também da contratação de Suque. Contratação de Suque. Suque foi um jogador que formou nas camadas de órgãos do Ajax, onde era um dos principais destaques. Depois veio para Portugal para jogar no Marítimo, onde obteve alguma qualidade e alguma dimensão. Era aquilo que se costuma chamar na gíria de um jogador foca, ou seja, um jogador que faz muitas habilidades, mas que nem sempre essas habilidades são rentabilizadas em torno do coletivo. Eu acho que ele teve uma grande... Dois treinadores marcaram a carreira de Suque. O primeiro foi o Vítor Pereira, que o levou para o Al-Ali, e a partir daí ele veio para Portugal, regressou novamente ao Nacional, e posteriormente na vitória de Suque, um jogador muito mais adaptado ao processo coletivo da equipa. Um jogador que deixou de ser a promessa para passar a ser a certeza. E ele este ano explodiu com outro bom treinador, que é o Quim Machado. Ele a jogar num sistema de 4-4-2, e o Suque poderá ser um jogador muito importante, porque é um jogador que se dá muito bem a jogar com um parceiro de ataque, e ele poderá ter em Abubacar ou em André Silva duas boas hipóteses para formar uma espécie de uma parceria na frente de ataque. O Suque dá-se muito bem com esse 4-4-2, e um 4-4-2 implica muita qualidade em termos de jogo interior. Algo que não aconteceu, por exemplo, com o Adriano López, o ano passado, e o que não está a acontecer com o Bueno também este ano, que jogava como segundo avançado num modelo de 4-4-2 no Raio Alhecão, de onde veio. Ou seja, o Suque, bem rentabilizado, é um jogador muito forte num contra um, é um jogador que precisa de espaço. Qual é a mais valia deste jogador? E penso que é a sua capacidade de arranco, de remato muito fácil, a capacidade de jogar com os dois pés, que é raro ver-se num avançado, a capacidade de remato fácil com os dois pés, é um jogador que joga bem de cabeça, é um jogador com muito potencial, que depois da lavadela que teve com o Vítor Pereira, passa a expressão, e da rentabilização e da potenciação que teve com o Quim Machado, se tornou, de facto, um jogador de top. Estava um bocadinho mais no Vitória de Estúbal, é um jogador que também é completo a nível de jogo aéreo, tem essa boa capacidade de resposta, não me parece que seja um jogador problemático, portanto, era uma contratação que, no Futebol Clube Porto Lopetegui, muito obsessivo pelas alas, era um jogador que poderia ter alguns problemas. Neste novo período de transição, tendo em linha de conta, se o Futebol Clube Porto continuar a assumir como prioridade também, de acordo com aqueles lampejos que se viram nos últimos jogos frente ao Boa Vista, tirar um bocadinho a obsessão pelas alas, mas tornar o jogo interior mais focalizado, e mais, para o Futebol Clube Porto jogar mais dentro, o Suco poderá ser um jogador até determinante para o Futebol Clube Porto na próxima época. A forma como decide os jogos através de um remate fácil, por exemplo, como se viu este ano, frente ao Vitória de Estúbal, a sua capacidade de desmarcação, não é um jogador explosivo, mas é um jogador que sabe ler muito bem, sobretudo, a desmarcação do parceiro e colocar-se em posição estratégica, seja para finalizar, seja aquela tabelinha fácil, que ele também é especialista nisso, poderá ser até um jogador determinante. Vamos ver de que forma é que evolui o Futebol Clube Porto em termos de pensamento do jogo e de que forma é que o Suco se poderá encaixar. Os primeiros sinais são positivos e os primeiros sinais revelam que poderá haver, de facto, um casamento. Um casamento entre as características do Suco e um casamento entre aquilo que o Futebol Clube Porto está a tentar resolver e que me parece que é o mais importante neste momento. Muito bem. Gil, fazemos agora o rescaldo do fim de semana. Ora bem, no fim de semana, recorrendo-me aqui um bocadinho, já falámos aqui do Boa Vista Futebol Clube Porto. Falamos do Benfica Nacional. Do Nacional Benfica, com um jogo, mais uma vez, que foi adiado ligeiramente devido ao Novoeiro. Parece que... Já se tornou prática comum. Já se tornou prática comum. Eu penso que é mais coincidência que outra coisa, que nos últimos anos não tinha acontecido. Mas adiante, o Nacional estava condicionado por um jogo que ia fazer na quarta-feira. O Nacional contra as equipas grandes nem sempre dá a melhor resposta, mas tem um plantel de muita qualidade. Gostei muito da equipa do Benfica. Acho que a equipa do Benfica se está a exponenciar. A equipa do Benfica parece que vai construindo 11 adaptados a cada altura da época. Agora tem uma ligeira explosão do Carcela, que é um jogador que vai dando muito em termos daquele arranque do meio-pala. Um bocadinho... Não é um gaitano, mas é um jogador que vai conhecendo bem os métodos da equipa, procurando os cruzamentos e tentando dar um bocadinho de colorido diferente àquela equipa do Benfica. O Faisa tem-se cimentado na posição 5, tem algumas falhas individuais contra o Nacional. Os laterais continuam a ser... Eu digo que os laterais continuam a ser um problema do Benfica, não são aqueles laterais explosivos e que se ambientem devidamente no processo ofensivo, mas é lógico que este meu pensamento vai ser muito contrariado, porque eu vejo algumas melhorias, vê-se muito trabalho de laboratório, como já tenho vindo aqui de referir, na equipa do Benfica. O cruzamento que o André Almeida fez para o Jonas é ver-se que há trabalho. O Jonas passa a ser um jogador completamente determinante, da forma comum na equipa, sobretudo. É um jogador que sabe recuar, vemos-lhe muitas vezes em zonas recuadas, dando aquela linha de passe que muitas vezes aquela linha defensiva não consegue ter. É um jogador muito inteligente na leitura dos passos e que aparece também a finalizar com muita eficiência. Jorge Jesus conseguiu... foi um treinador que o conseguiu potenciar e descobrir. o Rui Vitória vai aprimorando e de facto continua a ser uma das referências do campeonato e mais uma vez a ver-se que o seu processo de finalização é a forma como finaliza. É determinante para o Benfica. O Benfica matou o jogo cedo, depois fez alguma gestão do plantel. O Gonçalo Guedes voltou a jogar 5 ou 6 minutos, mas não é uma carta fora do baralho. É um jogador que está a ser poupado em face da sua idade e da forma como o desgaste se sente mais num jogador de 18 ou 19 anos do que num atleta sénior. O Benfica vai procurando recuperar o Gaetano, que fez agora algumas contratações que eu não posso falar com muita vivenção porque não conheço em particular o Saponí, que é o jogador que foi contratado. Sei daquilo que leio que pode ser um bom reforço para a frente do ataque, mas sobretudo a contratação que me parecia mais obrigatória no Benfica era um lateral. O Benfica foi buscar o Grimaldo, que sobretudo a lateral esquerda com o Eliseu, que me parece ali algo periclitante. Não até pelo valor do jogador, mas parece-me que está um bocadinho embaixo de forma e que precisa de um bocadinho de concorrência, seja para espevitar o Eliseu, seja para ter uma outra alternativa, como acontece também no Sporting. Vai fazendo essa gestão, por exemplo, na lateral direita com muita inteligência com o João Pereira e o Jogai, conforme os jogos e conforme o descanso que quer dar a cada um destes jogadores. O Sporting, que conseguiu dar a volta ao jogo. O Sporting de Braga jogou no seu 4-4-2 habitual, explorando muito a zona central do Sporting, que é uma zona um bocadinho calcanhada daquilo da equipa do Sporting. O Jorge Jesus vai pedindo um central e de facto falta ali uma voz de comando e um jogador que sobretudo seja mais eficiente no desarma. A forma como o Rafa se desenvencilha e como marca o segundo golo é típico de uma defesa frágil. O Sporting vai tendo também o problema do William Carvalho, que parece que depois daquela lesão que esteve no Europeu do Sub-21 não consegue ter o rendimento necessário, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Na segunda parte o Jorge Jesus mudou e muito bem e retirou o William Carvalho, que estava a utilizar uma exibição sofrível. Eu acho que em termos mesmo de seleção nacional, neste momento o nome de Danilo Pereira é um jogador que se torna mais consensual que o próprio William Carvalho. Penso que o William está mesmo a perder terreno não só no Sporting como também na própria seleção nacional. Mas voltando ao jogo do Sporting, o Jorge Jesus depois com a entrada do Gelson obrigou naturalmente o Sporting de Braga a recuar. O Sporting de Braga estava a ser forte na forma como o Sporting de Braga não gosta muito de jogar pelas aulas e ao colocar o Gelson é quase que obrigada a partir da linha defensiva a jogar um bocadinho mais pelas aulas. O Sporting de Braga ao contrário do que acontece por exemplo porque tem uma equipa que explora muito o jogo interior. O Sporting de Braga confundiu um bocadinho o Braga ficou um bocadinho com dúvidas em termos de transição ofensiva obrigou-se a recuar a transição ofensiva fez-se com muita mais confusão. A partir daí o Sporting fruto também da qualidade individual dos seus jogadores foi insistindo e foi vencendo o jogo. Muito boa leitura por parte do Jorge Jesus Jefferson muito bem nas subidas no seu corredor a desequilibrar e a contar-se como um lateral que muitas vezes sabe jogar como médio Monteiro é um jogador fundamental na forma como finaliza e sobretudo como remata de longe é um jogador que causa muito perigo e que oferece muito à equipa não sendo um jogador rápido e que consegue criar aquela rotura muitas vezes necessária mas é um jogador que remata muito bem de longe e que aparece muito bem também no encalço a finalizar foi isso que aconteceu no segundo gol depois um bocadinho aquele terceiro gol aquele lance o Sporting com alguma sorte também vencer um jogo no último minuto também tem que ter alguma sorte e algumas oportunidades também desperdiçadas pelo Braga apesar desta de alguma menos lucidez de alguma menor lucidez na segunda parte mas o Braga também muito bem conseguir às vezes por vezes a conseguir desmarcar-se e a colocar os jogadores em zonas de finalização o terceiro gol é um golo algo afortunado mas fruto de uma jogada que é típica no Sporting curiosamente ao segundo poste onde o Slimani é um dos melhores jogadores não diria do campeonato português mas até da Europa a jogar ao segundo poste tem essa característica que fazem dele um jogador fundamental no Sporting e o Sporting é conseguir eu não diria eu penso que o empate seria um resultado justo mas o Sporting é conseguir fruto de alguma mais-valia individual a conseguir alcançar os três pontos que lhe podem ser muito importantes para os fechos do campeonato muito bem já falamos do Porto do Boa Vista Porto fazemos agora o rescaldo da Taça Taça de Portugal falamos do Boa Vista Porto o Gil Vicente tive a oportunidade de ver o jogo o Gil Vicente Nacional o Gil Vicente aproveitar muito bem aquela falta de frescura física do Nacional o Nacional teve que relegar muita equipa apenas dois jogadores foram titulares em relação ao que tinha acontecido no jogo frente ao Benfica o que é que o Gil Vicente fez na primeira meia hora do jogo jogou a um ritmo muito elevado fez os jogadores que jogaram pela ala muito intensos quer o Ávito quer o Iartei o Iartei que voltei a revelo depois daquilo que ele tinha feito nas camadas jovens do Benfica foi um jogador que não perdeu qualidades de facto mas quer pelo meio também o Gil Vicente muito afoito o Jamal muito subido no terreno a fazer com que as linhas estivessem adiantadas e o Nacional não estava à espera desta entrada tão determinada por parte dos Gilistas o Gil Vicente apostou muito nos ritmos do jogo como disse e na consequência no seguimento de ter apostado muito nesses ritmos do jogo também foi feliz a obter o golo na segunda parte o Manuel Machado muito bem colocou o Fofana a jogar apenas como único elemento a jogar na posição 6 retirou o Aligazal e com isso o Nacional da Madeira conseguiu crescer numa transição ofensiva em que o Gil Vicente se desguarneceu ou por preocupação do Gil Vicente nunca se desguarnecer mas aí houve algumas desentações pontuais que foram muito bem aproveitadas pelo Nacional criou-se uma situação em que o Gustavo o avançado Nacional falha o golo de baliza completamente aberta portanto muito infortunio alguma incompetência até da linha avançada do Nacional que não teve o Tiquinho Soares que é a sua principal referência também devido à lesão houve um contexto muito desfavorável ao Nacional que trouxe também um vento se me permite a expressão muito favorável ao Gil Vicente o Gil Vicente pôs-se em posição de navegar não havia uma diferença muito o Gil Vicente tem capacidade para jogar na primeira liga na minha opinião no entanto não havia uma diferença muito substancial entre as duas equipas foram detalhes que a falta de repouso por parte dos jogadores do Nacional obrigatoriedade de recuar de rodar o plantel aliás e a própria boa leitura por parte do treinador Andinho fizeram com que o Gil Vicente passasse com algum mérito e com alguma perspicácia o Rio Ave venceu o Oroca num jogo muito condicionado também pelas condições atmosféricas o Rio Ave também entrou muito bem no jogo e colocou-se praticamente em vantagem depois a partir daí fez uma gestão equilibrada recorrendo o Rio Ave vai fazendo crescer muito as segundas linhas que são muito importantes já o João Novaes apareceu muito bem contra o Futebol do Porto o Krovi Novits a mesma coisa que vai aparecendo naquele meio campo vai jogando as passas mas com muita qualidade e pareceu-me um jogo de acordo com o contexto que eu vi também muito condicionado como disse pelo estado do tempo em que o Rio Ave soube ser superior depois uma vitória do Rio Ave frente ao Estoril peço desculpa o Estoril que me parece estar a decair mas já ia falar isso na antivisão da jornada que está a decair de rendimento nos últimos jogos depois o Braga que também venceu o Oroca com alguma com alguma facilidade as equipas tinham empatado para o campeonato salvo erro mas pelo que vi o Sporting Braga estava a mesma determinada e colocou mesmo um 11 suficientemente lúcido para vencer este jogo portanto são quatro equipas que me parecem que tiveram justiça nas suas próprias qualificações portanto são as quatro equipas que se fará o desenho da taça de Portugal Muito bem e daqui sairá também uma vencedora Gil fazemos agora a antivisão do fim de semana Sporting Tondela natural favoritismo ao Sporting o Tondela contra a Académica voltou mais uma vez a mostrar que tem alguma capacidade em termos ofensivos podia ter inclusive concluído o jogo na primeira parte depois em termos defensivos vai falhando penso que o Sporting poderá fazer não terá grandes dificuldades em fazer em obter a vitória estou um bocadinho curioso saber se o 11 que se apresentará contra o Tondela será o mais forte ou não o Jorge Jesus contra o Morirense por exemplo optou fazer uma rotatividade do plantel com muitos jogadores a descansar é a dúvida que me faz sentir neste jogo vamos ver até que ponto é que o Jorge Jesus vai refrescar ou não o plantel seja como for o Sporting é claramente favorito o Estoril-Benfica eu há pouco falava do Estoril o Estoril parece-me que está em alguma fase de sub-rendimento apesar da malgrada esta vitória que obteve frente ao Bluminense o treinador argumenta que tem criado muitas oportunidades de gol ao longo de todos os desafios seja como for a ausência do Bruno Sáezer penso que se faz sentir porque o Bruno Sáezer fazia muito bem aquela compensação defensiva com o Chaparro faziam ali uma espécie de uma muralha defensiva o próprio Chaparro tem tido alguma alternância de utilização em face dessa indefinição que vai aparecendo no meio campo do Estoril é uma equipa que me deixa algumas dúvidas pelo que eu tenho visto tem um dos melhores avançados do campeonato que é o Leo Bonatini mas é uma equipa que me parece com algumas indefinições e que não conseguirá ter grandes elementos para fazer face a um Benfica que está naturalmente em crescendo o truque para o Estoril será obrigar um bocadinho o Benfica a jogar pelas alas e estimular aquela subida pelos laterais onde o Benfica não é tão forte e que poderá ter algumas dificuldades mas seja como for o favoritismo é claro para os lados do Benfica vitória do Guimarães para o futebol do Porto diria que é o jogo da jornada o Guimarães tem sempre um plantel forte é um plantel que vai crescendo sobretudo que vai tendo algumas algumas referências do ataque que me parecem interessantes o publicá o Ricardo Valente que vai sendo puxado um bocadinho para o meio de acordo com o que eu tenho visto o Dourado que vai cimentando os créditos que tinha no Brasil como um excelente finalizador e que agora pelo menos um dos méritos do Sérgio Conceição tem sido isso o Dourado está muito mais rentabilizado do que estava no tempo do Evangelista pelo menos do que se via o Vitória do Guimarães que frente ao Futebol do Porto também é um jogo com um contexto muito especial fala-se da ida do Sérgio Conceição para o Futebol do Porto e também da ida também se falou hoje ventilou-se na imprensa da ida do Luís Castro para o Vitória do Guimarães é um jogo que gera algumas algumas interrogações mas em face da qualidade do Futebol do Porto da necessidade de vencer penso que o Futebol do Porto tem capacidade para ganhar o jogo e assim se sucederá penso que o Futebol do Porto é favorito é favorito na partida e que tendo em linha que conte tendo em conta eu não diria o contexto mas a própria identificação das duas equipas acho que o Futebol do Porto é favorito sobretudo do meio campo para a frente que poderá colocar muitas dificuldades à linha defensiva do Vitória do Guimarães tem alternado agora o Josué o Pedrão e o Afonso aquela linha central que vai rodando muito e que se procuram novas soluções também na lateral esquerda que jogou o Dalbert jogou o Luís Rocha portanto alguma indefinição da linha defensiva do Vitória do Guimarães e eu não digo que seja culpa do treinador mas que é consequência de opções que se vão colocando e que calculo que até sejam válidas não tenho bases para afirmar isso mas tem havido uma grande rotatividade mas o Futebol do Porto pela valia que tem e pela análise que podemos fazer e pelo problema que podemos fazer o Futebol do Porto vencerá este jogo portanto os três grandes que sairão vencedores desta jornada Muito bem Gil para terminarmos o nosso comentário de hoje apenas agora um pequeno comentário ao Passos de Ferreira que subiu ao quinto lugar Passos de Ferreira que tem estado muito bem o Passos de Ferreira que nos últimos tempos tem apostado muito nas suas camadas jovens eu lembro que há uns anos com os anos desta parte o Passos de Ferreira das poucas equipas da primeira liga que não tinha uma equipa ou não na nacional de juniors seja como for os bolos que tinha aparecido o Diogo Jota é um dos bolos mais seguros a forma como a sua técnica a sua velocidade a forma como se consegue desinversilhar muito bem no um contra um tem sido determinante na explosão deste Passos de Ferreira também o Marco Aixinho parece ser um defesa com grandes créditos é um defesa muito forte sobretudo na forma como vai em situações de desarme e consegue ser bem sucedido aquele meio campo do Passos de Ferreira que tem usado com mais frequência Romeu Andrezinho Pelé é um meio campo em grande rotação e o mérito do treinador é ter conseguido exponenciar esses três jogadores por muito que à primeira vista possam ter características semelhantes mas são três jogadores que estão bem agrupados e bem desenhados em torno do meio campo também às vezes joga o Cristian que é um jogador com características diferentes um jogador mais lento mas com uma capacidade técnica com uma capacidade de rendimento em termos de bolas paradas que é assinalável fala-se do regresso do Cícer que é um jogador muito importante na forma como acrescenta robustez aquele frente de ataque e a explosão natural do Bruno Moreira o melhor marcador português do campeonato um jogador que em termos de finalização é um jogador ambidestro na finalização que é um jogador muito importante vamos ver até que ponto é que o Passos de Ferreira consegue segurar o plantel fala-se da saída do Hélder Lopes um jogador um lateral esquerdo também com muita qualidade mas muito mérito em termos da estrutura do Passos de Ferreira que me parece muito bem montada nos últimos anos uma equipa que não é megalómana uma equipa que é muito racional e muito cerebral sabe até onde pode ir e de que forma é que pode alcançar os seus objetivos e vai tendo uma boa capacidade de recrutamento com esse fator positivo que todos devemos aplaudir aproveitamente as camadas jovens não beneficia só o Passos de Ferreira mas beneficia também as seleções nacionais e isso é um fator que temos que aplaudir temos que puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha nacionalista e de facto é uma... Tem sido esse também o trabalho do Passos de Ferreira Muito bem, Gil terminamos então com o Passos de Ferreira que subiu então ao quinto lugar voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira boa semana Até para a semana Ficamos agora com a previsão do estado de tempo para amanhã É então esperado o céu pouco nublado ou limpo quanto a temperaturas o posto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 13 em Lisboa a mínima será também de 5 graus e a máxima de 13 e em Faro a mínima será de 9 graus e a máxima de 16 É tudo por agora já sabe a informação está de regresso mais logo Até lá fico bem E aí E aí E aí E aí Amém.